Outubro é o mês de aniversário do Center Castilho. Aqui você compra barato, leva no ato e pode pagar tudo em até 12 vezes, tá? Vem aproveitar. Esse é o setor de pisos e revestimentos. O estoque é muito grande. Tem atendimento personalizado, tem até decoradora na loja pra te ajudar, tá? Então você tá reformando, tá quebrando? Vem pra cá pra não quebrar o bolso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você conhece o granito? Material nobre, de primeira, né? Você acha que é caro? Eu vou provar pra você que não é caro. As imagens vão entrar agora no seu televisor E você vai ver que a nossa equipe esteve lá na Bahia, na extração do granito, na rocha, na montanha. Depois, passando pra industrialização, essa máquina que você vai ver agora aqui, olha, demora até uma semana, às vezes mais, pra cortar uniformemente as pedras, tá? Pra fazer o corte certinho. Depois disso, ela passa pra uma politriz, polimento pra ficar bonita assim. E depois o corte pra chegar na medida que você vê aqui nas lojas. Exemplos, vamos começar aqui, ó. Tem o branco veneziano, medindo 40 por 40. Aliás, tudo aqui medindo 40 por 40 são os exemplos, tá? Tem também cinza vitória, tem arabesco, olha que bonito, que brilho. E o amarelo napoleano, tá? Exemplos, 40 por 40, todas elas. 39,60 o metro quadrado. E tem muito mais, olha aqui, ó. O estoque é muito grande, eles trabalham com os melhores fornecedores. Você viu as imagens de um deles, tá? E se precisar, eles arrumam pra você no ato. Aqui, mármore. Esse é o branco, medindo 15 por 30, 9,90 ao metro quadrado. E aqui, soleira de granito, tá? Diversas cores, medindo 82 por 14, 9,90 a cada uma. De segunda a sexta, das 8 às 21, no sábado das 8 às 20, na Avenida Anhangamelo, 2.100 na Vila Prudente. E também na Avenida Marechal Tito, 5.699 no Itaim Paulista. Pra qualquer informação, ou uma loja perto de você, ligue 813-8044. Center Castilho, vem.